Olá, agora cá estou eu mais de uma vez para vos falar de um autor vencedor do Prémio Nobel. Espero que todos tenham passado bem, apesar da pandemia e apesar de estarmos fechados em casa, agora no fim de semana. E então hoje vou falar-vos de Franz Silampa. Franz Emil Silampa nasceu a 16 de setembro de 1888 e faleceu a 3 de junho de 1964. Foi o primeiro escritor finlandês a ser galardoado com o Prémio Nobel de Literatura em 1939. Silia é a sua obra mais conhecida, de que depois já vamos falar. Ora então, Franz Emil Silampa nasceu no dia 16 de setembro de 1888, como já disse, num lugar próximo de Emenkiru, na Finlândia, um local desolado e isolado. A casa, quase uma simples cabana, foi construída pelos seus pais, que se haviam mudado para lá cerca de 10 anos antes, vindos de outra localidade, ali mais próxima do mar, mais a oeste. E mudaram-se para ali porque a família da sua mãe tinha vivido naquela zona e, portanto, já tinham alguma ligação e então decidiram fazer a libida. Então, os pais do Silampa experimentaram todos os sacrifícios e tribulações comuns às gerações de colonos nessas partes remotas da Finlândia. As geadas mataram as suas sementeiras, os animais da Quinta morreram, os filhos também morreram, alguns. Enfim, tendo sobrevivido, apenas sobreviveu este filho, o Franz, o Franz Silampa. Foi o único filho que lhes sobrou, que era o mais novo de todos. Ora, havia apenas uma escola móvel para as crianças da fazenda e foi puramente por acidente. A vida de Silampa foi cheia de acidentes. Foi por acidente que o filho daquele lavrador, que era considerado pelos professores como um rapaz muito inteligente, veio a frequentar uma escola regular onde pôde exibir a sua grande aptidão para aprender, misturar que, de facto, o que os professores pensavam dele era verdade. Então, houve quem pensasse que ele devia ir para uma escola secundária lá em Tamper, que era a cidade mais próxima, a cidade importante mais próxima, que ficava um bocado mais a sul. E, depois de pensar sobre o assunto, o velho pai Silampa consentiu, então, mandar o filho para lá, para Tamper. Durante cinco anos, os pais de Silampa fizeram um grande esforço para manter o filho na escola. depois acabou de se desarrascar também sozinho, já saíram dos pais durante mais transgenitos. E, então, em 1908, finalmente, em 1908, conseguiu completar a escolaridade. Era inteligente, mas era muito pouco trabalhador. Nessa época, na Finlândia, um jovem promissor podia estudar com dinheiro emprestado. E, então, o jovem Silampa não demorou a aproveitar essa benécia educativa. Com um empréstimo, matriculou-se na Universidade de Helsínquia e aí, para estudar Medicina. E, portanto, esteve lá entre 1909 e 1913. Mas ele... Os seus estudos foram muito caóticos. Ele andava, gostava muito de andar só atrás das garotas. Ele não ligava muito. E ele estudou, sobretudo, Biologia. Gostava de Biologia. E dedicou-se, então, à Biologia. E a coisa que, de facto, lhe dava mais prazer era trabalhar num laboratório. Cortar coisas. Estudar as coisas no microscópio. Desenhar o que via. Mas o tempo foi passando. Não ia ligando muito. E viu que o Chino mal se reparou os cinco anos que tinham passado. O exame final ainda faltava muito para completar os estudos. Ainda faltava muito. Os fulanos que lhe tinham emprestado o dinheiro recusavam-se a esperar mais. Queriam o seu dinheirinho de volta. E curso ainda não havia. Então, ele só teve uma solução. Procurar reunir o resto dos últimos questõezinhos que o sobrava para a viagem. E lá vai ele outra vez para a floresta. para a cabaninha dos pais porque se executaram os recursos. Então, ele viveu lá na sua cabana e partilhava das pobres, mais que miseráveis refeições que a família conseguia produzir. as suas aventuras amorosas eram coisas do passado. Claro, no meio do do campo. Mas, pelo menos, teve uma vantagem. Permitiu que ele começasse do zero. Ele começou do nada. Então, o que é que ele fez? Um dia se lembrou. Foi ali numa loja de uma qualidadezinha próxima. ele comprou uns papéis do género papéis próprios para escrever cartas. Ainda me lembro quando eu era garoto também ainda comprava um blocozinho um bloco de folhas que a gente arrancava e ia arrancando folhas para escrever as cartas para as memoradas. Ainda usei esses blocos. Disse, portanto, uma coisa no género. E, então, foi nessas folhas de carta que ele escreveu um conto. Escreveu um conto e enviou para o editor de um de um de um de um grande jornal lá de de Tampere sem muitas esperanças de que ele viesse a ser publicado. Para usar uma expressão que era popular naquela época a história deve ter sido escrita com o seu próprio sangue o sangue do seu coração de maneira que não tardou muito que ele recebesse uma bonita carta da secretária do editor acompanhada da sua comissão porque o conto tinha sido publicado. Ora, aquele dinheiro que não seria muito mas era bem-vindo e para eles miseráveis foi uma grande ajuda. E foi aí que começou realmente a lhe dar as vistas com esse simples conto que aliás até foi publicado sob pseudónimo mas rapidamente se descobriu quem era o verdadeiro autor e ele começou a receber cartas de muita gente elogios e bem o que é certo é que na sequência disso ele continuou a escrever mais histórias lá para o jornal o jornal continuou a publicar as suas histórias e realmente foi um dos primeiros milagres da sua vida porque muitos outros acontecimentos invulgares e inesperados foram acontecendo ao longo da sua vida a sua vida foi toda uma sucessão destas situações inesperadas bem o que é certo é que um dia foi recebido por um reconhecido editor que lhe propôs que ele pensasse seriamente em escrever uma coisa maior escrever assim uma obra de folga um romance se ele era capaz de escrever assim um livro grande um livro inteiro e ele diz que estava mesmo disposto inclusive a adiantar-lhe dinheiro fazer-lhe um adiantamento para ele poder estar descansado e disponível para se dedicar inteiramente à escrita e escrever o romance e assim foi e assim foi ele lá se reunia começou a escrever e começou a escrever e foi o primeiro dos seus romances e atrás desse vieram outros e tornou-se um escritor realmente famoso e conhecido dá a ver como a vida dá voltas às vezes e sem se esperar bem uma outra das muitas maravilhas da sua vida foi que ocorreu também nessa altura em que ele estava a começar a ser escritor um dia lá num simples baile lá da aldeia ele conheceu uma jovem uma mocinha de 17 anos muito tímida que dizia que não sabia dançar estava lá sentada num cantinho do salão a ver os outros dançar convencida que não sabia dançar ele olhou para ela ficou logo adequado por ela a produa pediu-lhe se queria dançar com ele ela primeiro recusava-se que não que não não sabia dançar mas lá conseguiu arrastar para a pista de dança e afinal vieram a descobrir que até tinha um jeitinho que ela tinha era vergonha e portanto foi dançou com ela e tal nasceu aí um relacionamento e pronto e casaram vieram a casar e viveram durante 25 anos um casamento até certamente feliz que era o nome dela era Zigrid Maria e deu-lhe oito filhos um deles morreu mas os outros felizmente subsiveram e cresceram até que depois ela acabou por morrer numa manhã de abril de 1939 portanto tinha o Silampa aí uns 50 quase a fazer 51 anos portanto isto foi em abril e ele claro ficou triste viúvo mas depressa lhe passou porque ele não era capaz de como já tinha sido quando era mais novo não era capaz de estar sem sem mulher e então em novembro portanto 5, 6 meses depois já ele estava pronto lá o o o o prefeito lá da da cidade de Helsínquia a ser questionado sobre se aceitava Ana Armia von Hartzen para sua esposa amá-la e respeitá-la aquelas palavras do costume quer dizer já se estava a casar outra vez claro que ele respondeu imediatamente que sim e ela também e casaram o seu segundo casamento e então assim ele casaram e viveram viveram com esta segunda mulher não sei penso que até ao fim da vida mas a supermenor não sei o que é certo é que há coincidências de facto terríveis depois deste casamento de ele ter casado com esta mulher com esta tal da Ana recebe um telegrama portanto isto tinha sido no princípio de novembro dias depois recebe um telegrama da academia sueca a dizer-lhe que acabava de ser galardoado com o prémio nobel de literatura enfim tinha atingido um ponto um ponto mais alto da sua carreira é e foi de facto uma mais uma das maravilhosas sucessões de inesperados que aconteceram ao longo da sua vida então portanto em seu prémio nobel de literatura de 1939 concedido pela sua profunda compreensão do campesinato do seu país e pela arte requintada com que retratou o seu modo de vida e a sua relação com a natureza e realmente foi isso que o comitê nobel disse e é mesmo verdade dos poucas obras que eu conheço dele é exatamente isto ele retrata com uma com grande compreensão revela uma grande compreensão do campesinato do seu país e uma grande uma arte requintada com uma arte requintada retrata o modo de vida e a relação destes camponeses com a natureza em 1930 em 1936 portanto uns dois ou três anos antes ele também já tinha sido reconhecido pela pela Universidade da Helsínquia que ele concedeu o doutoramento honorário pronto e ele continuou a escrever até mais uns anos e acabou por falecer em 1964 1964 em 1964 no dia 3 de junho de 1964 em em Helsínquia ele foi de facto um grande ficcionista autor de uma grande quantidade de romances muitos mesmo uma grande lista de romances vários escritos já portanto naqueles anos que ainda foram muitos depois de ter ganho o prêmio Nobel portanto ele foi premiado com o prêmio Nobel tinha ali uns cinquenta e um não era cinquenta e um anos como tínhamos visto e depois só morreu em 64 tinha 75 portanto ainda viveu mais uns vinte e tal anos e ainda escreveu mais uma série de romances e não só nessa altura ele começou também depois a dedicar-se mais a escrever memórias que ainda se vê alguns livros mas e começaram também pronto começou como ganhou o prêmio Nobel passou a ser uma pessoa muito conhecida e começaram a ser edit e foram editadas também uma coletânea de 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 ensaios e de artigos das coisas que ele tinha publicado nos jornais publicou também um livro de notas de viagem um livro de viagens portanto como já disse vários livros de memória sobretudo um livro que que em português poderia chamar o rapaz viveu a sua vida digamos uma tradução assim livre que reunia as palestras radiofónicas que ele tinha feito na na rádio finlandesa portanto foi assim mas também de romances e até que morreu ora bem o que é que existe em portugal de silhão pá existem somente dois livros julgo que nunca mais foi indicado nada e foi a editorial inquérito que a boa hora resolveu publicar de facto estes dois livros que são considerados talvez as suas principais obras um deles é a tal Silvia que já tinha florado ali no início e o outro é aquele que eu andei a ler esta semana que é este que em português toma o nome de Santa Miséria que lá em finlandeste é um nome muito estranho que nem sou capaz de pronunciar não sei como aqui se lê um nome muito esquisito mas em português é Santa Miséria e de facto por este livro se relata e se vê aquilo que o Comitê Nobel diz é mesmo verdade ele neste romance conta a história de um homem que que eu pensando bem poderia perfeitamente associar talvez ao seu pai era a história de um foi a história de um finland de um camponês das tais colonos que e e que se chamava o nome de batismo dele era João João em português seria João que era Jussi Jussi mas mas ao longo da vida nas suas variadas muitas contingências que ele sofreu ao longo da vida foi evoluindo se adaptando às várias pronúncias e tanto era Jussi depois era Juhá depois era Jane o próprio apelido como se usava lá naquela época eles quando eram nasciam eram registados eram batizados era o registro de batismo aqui era o registro já que no Portugal também era assim naquele tempo o registro que tinham na igreja que era o registro não havia registro civil e então eram registados só com o nome próprio era só o João Abreão João Abreão e então foi e atendo os apelidos das várias propriedades quintas a quem ao longo da vida ele esteve associado e era assim que se costumava acontecer com aqueles camponeses e então o último apelido era Toy Volá que era o nome da quinta onde ele na zona onde ele trabalhou pela última vez ora bem este livro começa como aliás também o Silia que tenho aqui que posso já mostrar a cada também Silia o J é o J como se fosse quase um IE é igual começa pelo fim é uma coisa estranha que não é realmente muito de costume realmente as pessoas começam escondem um quadro o fim que é para ser um suspense final aqui começa pelo fim e aquele também ele começa logo por dizer por narrar a morte do protagonista foi assassinado aliás executado o atiro como revolucionário como socialista como revoltoso este Jussi era filho de um destes camponeses que falámos ali assim como era o Silhampa o autor nasceu lá numa propriedade filho de um colono já muito velhinho já relativamente velho já de um querido terceiro casamento do pai e que viviam e depois ele foi crescendo foi passando por várias situações ao longo da vida tempos em que viviam um bocadinho melhor um bocadinho pior ele depois casou teve filhos que no meio daquela miséria toda a maioria dos filhos morriam porque eles não não tinham posses porque que bem que aquilo era assim má que funcionava a sociedade lá na época aquilo era assim havia os proprietários rurais que tinham que eram os donos das propriedades e depois tinham estes colonos estes agricultores a quem eles cediam um bocadinho de terra onde eles depois construíam lá uma cabaninha geralmente passavam de uma cabana construída com madeira porque aquilo eram florestas florestas imensas de pinhais e então eles num local assim mais arável portanto cultivável fora da floresta ao lado da floresta tomavam até em conta tanto um bocadinho de terra cedido lá pelo proprietário rural e construíam lá a sua cabaninha com madeira da floresta e ali viviam mas iam tentando enfim cultivar e arranjar alguns destino para conseguirem ter um um cavalo que era o animal que mais estimava lá eles faziam muita falta para lavrar para trabalhar ou geralmente tinham também uma vaca para dar leite para as crianças e assim e então eles tiravam da terra batatas cereais mas era tudo de uma pequena quantidade porque era um bocadinho de terra que o patrão lhes tinha e qual era a contrapartida dessa cedência era eles tinham de trabalhar nos terrenos do patrão portanto o patrão tinha uns poucos de colonos digamos assim uma meia dúzia de colonos espalhados por aqueles pontos mais remotos e as terras melhores as terras mais próximas lá do seu palacete onde ele morava das terras boas eram dele não estavam cedidas a ninguém e os colonos tinham que eles ir trabalhar com o seu cavalo e para salmão nas terras do senhor uns tantos dias por mês ao longo do ano conforme as épocas na altura da sepanteira iam lá semear as terras levavam os seus próprios apetreios para a sefa levavam a sua própria foice levavam os seus próprios o seu como já disse o seu cavalo para fazer a lavoura etc para semear a horda para arrancar as batatas não sei o que então eles já os colonos é que iam trabalhar para o patrão e produzir portanto eles tinham acabavam de prometer assim muito tempo para trabalhar a sua própria terra e produzir quer dizer a terra que lhe estava cedida e produzir para ele e para a sua família portanto eles viviam sempre muito miseravelmente além de viverem num local remoto onde não havia nada nem luz nem água viviam quase que não tinham tempo para trabalhar para eles próprios que tinham de trabalhar uma grande parte do tempo ao patrão está a ver era de facto uma situação horrível e o que é que acontece acontece que depois de muitas vicissitudes muitas evoluções na vida dele que só visto só lendo o livro se sabe ele acabou por na última localidade portanto quinta a que esteve ligado que era a tal de toi e vou lá ele começou de certo modo a tornar-se um revolucionário como influenciado por um filho um filho dele que que saiu de casa e foi para para a grande cidade a tentar a vida e e conseguiu algum êxito ele era lá cocheiro e portanto andava guiava o o o coche onde se deslocavam os seus patrões e e e então esse filho que vivia lá portanto na grande cidade relacionou-se lá com com os que se queriam revoltar contra aquela situação aliás o país na altura ainda não era independente portanto estava dependente da Rússia fazia parte da Rússia ainda do tempo dos Cezares e foi nessa altura que começou a desenvolver-se a ideia comunista e aconteceu depois a revolução a revolução comunista na Rússia os sovietes e então eles contaminaram a juventude da Finlândia e o filho o que é que ele começou? Começou a mandar jornais e correspondências a escrever para os pais a contar as suas ideias revolucionárias e ia mandar os jornais e o pai que sabia ler ia lendo aquelas coisas e começou um bocadinho a adotar aquelas ideias e começou ele próprio de certo modo a sobreverter os outros colonos e trabalhadores da propriedade e começou a dar um bocado nas vistas como revolucionário mas ele era um pobre diabo já muito falhote pois até era um bocado gozado porque no geral os revolucionários eram tudo malta jovem novos e não sei quantos e não se asmados e era o valhote lá do grupo bem o que é certo é que ele correu mal correu pois os poderosos os ricos que já eram os brancos que eram digamos descendentes da do esquerdo tinham sido favoráveis aos quezares conseguiram vencer os revolucionários e ele um dia juntamente com os mais creio que oito jovens que são ele a cada 12 foram todos executados e mortos o livro começou assim portanto não é mal nenhum é contar o fim da história portanto o outro livro o tal Cília que dizem que é de facto a obra prima dele ainda não li aliás eu quis começar ler este em vez daquele mas depois recuei sabem porquê porque este livro está novíssimo é uma edição com muitíssimos anos mas nunca ninguém a leu está lembra já temos falado nisso os livros naquele tempo vinham fechados e é preciso depois abri-lo e eles abrindo com uma faca à medida que se vão ler ele está ainda fechadinho está completamente novo e eu tive pena do Abrir um dia quando eu puder então voltar a este autor e ler este livro nessa altura peguei ele ali na minha faquinha e irei começando a abrir e a lê-lo mas já vi já espreitei aqui na primeira folha que ele começa exatamente como aquele começa por dizer o fim da história que é esta tal Cília é uma uma jovem começa por dizer assim Cília bela e jovem camponesa morreu pouco mais ou menos uma semana depois do São João quando o verão se encontrava em lugar que ocupava neste mundo etc para e baixo portanto começa por contar a morte da protagonista a morte tal e qual como naquele começa por contar a morte do protagonista portanto o estilo é o mesmo e pelo que eu li é de facto também uma história na mesma de camponeses esta de uma criada porque no geral aquelas meninas muitas vezes e naquele livro também acontecia filhas dele foram pré-criadas das casas dos ricos e esta também portanto é uma tal Cília que era criada numa numa casa e que a vida ocorreu mal como é costume e morreu não sei como nem que eu não sei como foi a filha dela porque ainda não li a vida dela pronto por aqui me fico espero que tenham gostado de conhecer mais um autor que venceu o prémio Nobel neste caso um finlandês espero que tudo continue bem por aí que haja saúde que não chegue lá o vírus e que a mim também não e que eu possa para a semana estar cá de novo a apresentar-vos um novo vídeo sobre a vida e a obra do novo autor Galardoado com o prémio Nobel ora passei muito bem amém